Começa agora o resumo de notícias do Portal Mi, 1º de fevereiro de 2019. Risco de um tsunami, afeta planos para um dos eventos das Olimpíadas de 2020. O Comitê Olímpico decidiu, reduzir o número de espectadores, para garantir que todos possam ser evacuados, de forma segura, se um desastre ocorrer. Ator japonês premiado é suspeito de violência sexual. Considerado talentoso, inclusive premiado, o ator Hirofumi Rai foi levado pela polícia, por ser suspeito de ter praticado um ato de violência sexual. Polícia investiga pessoas envolvidas em leilão online de uranil no Japão. Os especialistas temem, que tais itens radioativos, poderiam ser manipulados em bombas sujas, designadas a dispersar material radioativo, como forma de terrorismo. Assaltantes imobilizam o casal com braçadeiras, e roubam 4 milhões de ienes. Segundo a polícia, o casal de idosos contou que foram três assaltantes, os quais roubaram 4 milhões de ienes, da residência em Tóquio. Frio extremo deixa pelo menos 20 mortos nos Estados Unidos. Um hospital em Chicago, recebeu muitas vítimas de queimadura de frio nesta semana. As pessoas com os casos mais severos, corriam o risco de ter dedos das mãos e dos pés amputados. Nuvens parecidas com o OVNI em Guifu. Um vídeo de nuvens, que se parecem com o OVNI, foi publicado pelo escritório do governo, na conta do Twitter. Leopardo ataca furiosamente pessoas de uma aldeia, e fere 4. Um leopardo selvagem, surgiu em uma aldeia na Índia, e feriu 4 pessoas. Vídeo mostra o clima de terror. Acidente na Tomei com 4 veículos. Ocorreu um acidente, envolvendo 3 caminhões e um carro de passeio, na via expressa Tomei, na altura de Okazaki. Epidemia de influenza no Japão, chega ao pior registro da história. Desde que começaram a ser realizadas as estatísticas, sobre casos de influenza, nessa temporada, o país registrou o pior índice de todos os tempos. Legoland anuncia a expansão, com área de ninjas. Com dois anos de fundação, o parque temático em Nagoya, anunciou a criação de uma nova área de sucesso importada. Mais um javali silvestre infectado em Haiti. A peste suína clássica, que vem se alostrando na província de Gifu, também atinge as cidades vizinhas em Haiti. Desta vez foi em Katsugai. Avião desliza na pista no aeroporto de Narita. Um avião da Japan Airlines, escorregou na pista de taxiamento, após pousar na manhã desta sexta-feira. Três japoneses são sequestrados na Tailândia. Um sul-coreano foi preso. A polícia da Tailândia, prendeu um sul-coreano, que sequestrou três japoneses, e obteve mais de 10 milhões de ienes de resgate. Acordo de livre comércio entre Japão e União Europeia entra em vigor. O acordo assinado em julho, entre o Japão e a União Europeia, e ratificado em dezembro, os consumidores terão acesso a produtos alimentícios importados mais baratos. Em mensagem ao Congresso, Bolsonaro anunciará a reforma da Previdência. A informação foi dada pelo porta-voz da presidência, Rego Barros, na tarde de quinta-feira, no Hospital Albert Einstein, onde o presidente está internado após passar por uma cirurgia. Surto de influência em Tóquio e províncias vizinhas. O número de pessoas que contraíram influência, atingiu uma nova alta recorde, em Tóquio e nas províncias vizinhas. Passeio a bordo de navio Quebra Gelo oferece vistas incríveis. A temporada, para ver os gelos flutuantes, em Abashiri, na província de Hokkaido chegou. E com ela, os navios ficam cheios de turistas, oferecendo uma vista do espetacular fenômeno natural. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.